Música 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 A pregação prevaleceram Quando fez o rádio Que melhor são o seu amor Não vou parar então A pregação prevaleceram O meu tiro, o meu tiro Não me encontram o meu coração Na hora de tudo aconteceram A pregação prevaleceram A pregação prevaleceram Atendimos de Jesus Cristo A pregação prevaleceram A pregação prevaleceram A pregação prevaleceram A pregação prevaleceram Porque o meu tiro, am句 A pregação prevaleceram A pregação prevaleceram Quando fez o rádio Não vai tomar amanhã Isso tenha maisафтid�� Cuidado em Cонhas A pregaçãoustomrup. O que助al bastante Que nos pida. A pregação prevaleceram A pregação prevaleceram A pregação prevaleceram Se você quer muitas voltas aos céus E as praxias, não tem que me importar Acredite em desistir Acredite em sua vida 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 E que eu vivo agora